Bom dia, gente. Vamos ali comprar uma jaca. Bora mais ver. O povo aqui é estranho, não liga não, gente. O povo aqui é estranho, gente. Não liga não. Tô na guaiúba, meu povo. Vem passear. Vem passear, galerinha, na guaiúba. Ai, que pontinhas lindinhas. Que bonitinho. Essa pontinha é meio bonitinha. Bora que bora do ovo. Tchau. 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 Obrigado. Bom dia! Bom dia! Cator mais do que é brabo . . . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, hein, Valdo? É mesmo, mano. Ah, pois então deixa sem ela mesmo. Essas são verdes, hein? Aham, ok. Pronto, eu quero tomar cartão, eu quero tomar dez quilos só. Não acredito não, eu comandei tanto, meu Deus, pra chegar aqui não tem uma jaca pra comer. Tá bom. Hum, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. A ver, a ver. Ei, dá essa aqui, ó. Esse matamento de vocês, vai. Jajajaja. Não. Não.